Olá, gente! Olhem que perfeição de Rihanna, gente! Coisa mais linda essa Rihanna, essa rosa do deserto. Lindíssima, gente! Não me cansa de filmar. Já filmei algumas vezes, mas é irresistível. Irresistível! Olha quantas galhas! Olha o mais foco aqui para abrir. Olha o pé, olha que coisa linda! Toda enfeitadinha, toda bonita. Só jogando charme para todos essa rosa do deserto. Lindíssima! Aqui é jace da viver de planta, gente! Segue a gente aí para mais belezuras, mais lindezas. Incomparável, realmente, viu? Vou parar a câmera aqui, gente, para vocês ficarem olhando. Olhem a lindeza! Minha mão está suja. A mão suja, gente, porque eu estava pegando no carvão, tá? Pegando o carvão para quebrar. Ai, gente!